Saudações zoológicas! E aí, meu nome é Eduardo Bessa e esse é o curso de Zoologia Geral. Se você é um dos alunos das Ciências Naturais da UNB, bem-vinda, bem-vindo. Essas são as nossas aulas, as aulas da nossa disciplina. Se você não é, obrigado pelo prestígio e fica à vontade, porque esse espaço também é para você. Bom, vocês lembram que a gente falou sobre a cutícula do Zeke de Zozo há algumas videoaulas atrás? Pois é, de alguma forma, lá no pré-cambriano, essa cutícula se espessou e se enrijeceu. Isso não só originou uma armadura recobrindo o corpo desses artrópodes, né, do grupo que a gente vai falar na aula de hoje, protege ele contra predadores, mas também deu uma ancoragem muito poderosa para músculos e uma proteção extra contra a dessecação, que permitiram a saída desses animais da água. Hoje, eles são mais de 1 milhão e 100 mil espécies espalhados em absolutamente todos os lugares da Terra, todas as superfícies da Terra aí. São tantos artrópodes que a gente vai ter que dividir esse filo em várias videoaulas, tá, para poder aprofundar minimamente cada grupo desses, assim como a gente vai fazer com os vertebrados lá adiante. O nome artrópoda vem de pés articulados, é uma das sinapomorfias desse grupo. Só ir lembrando, eles são multicelulares heterotróficos, que fazem, se alimentam por indigestão, né, portanto são animais, são bilateralizados e tem três folhetos embrionários, são um grupo irmão de nematóides dentro dos equidzozoa, tá, pelo menos nessa filogenia simplificada que a gente está usando aqui na disciplina, né, que exclui alguns grupos, a gente teria como principais grupos de artrópodes os miriápoda, que são as lacraias e centopeias, os exápoda, que são os insetos, arácnida, os escorpiões, aranhas e os crustáceos, os camarões e os caranguejos aí. Outra característica marcante dos artrópodes é a presença de peças bucais, que permitem uma alimentação mais eficiente e diversificada, sejam as quelíceras aí nos aracnídeos, sejam as mandíbulas na maioria dos outros grupos. Outra novidade evolutiva fundamental é a reunião de segmentos do corpo, vocês lembram quando a gente falou sobre metameria lá nos anelídeos? Quando partes desses segmentos se fundem para formar novos padrões, a gente chama isso de pragmatização. As divisões mais usuais encontradas nos artrópodes são cabeça e tronco, nos miriápodes, cefalotórax e abdômen, no caso dos cabarões, por exemplo, e cabeça, tórax e abdômen, no caso dos insetos. Além do exoesqueleto e das mandíbulas, o sucesso dos artrópodes também pode ser atribuído aos apêndices locomotores segmentados, a eficiência de ancoragem de músculos nesse exoesqueleto, a uma respiração traqueal, pelo menos nos insetos e miriápodes, que torna a captura de oxigênio muito eficiente no ar atmosférico, a órgãos sensoriais muito desenvolvidos, como antenas captoras de cheiro, de tato, olhos múltiplos com amplo espectro de cores e audição, a padrões comportamentais complexos e a ciclos de vida elaborados com fase larval que não compete, em geral, com os adultos por recursos. Bom, vamos falar um pouco da biologia geral desses organismos. Não é fácil fazer generalizações a respeito dos artrópodes, tá? Porque é um grupo tão diverso que é difícil a gente generalizar características que valham para todos os artrópodes. Mas vamos tentar dar algumas dicas aqui. Os artrópodes possuem um exoesqueleto de quitina articulado e muitas vezes impermeável com uma complexa musculatura aderida a ele. O sistema digestório é completo com uma mandíbula ou quelícera para captura ou sucção do alimento. A respiração pode ser feita por branquias, por exemplo, nos crustáceos, pulmões foliáceos em alguns aracnídeos e por traqueias, por exemplo, nos insetos. Eles possuem uma circulação aberta com pigmentos transportadores de oxigênio em alguns grupos, como a emocianina e a presença de corações com tráteis, tá? Para bombear esse sangue. A excreção, em geral, é feita por túbulos de malpigue absurdamente econômicos em termos de água e que excretam aí ácido úrico ou por glândulas antenais, glândulas coxais ou glândulas mandibulares, como é comum ali nos crustáceos. A gente falou sobre órgãos sensoriais e comportamentos elaborados, mas um sistema nervoso complexo é fundamental para coordenar isso tudo, incluindo um cérebro bem desenvolvido, tá? Na região da cabeça mesmo, claro. Nervos ventrais e gânglios que acompanham o corpo todo então esses nervos correm ventralmente, eles não correm nas costas como em vertebrados, no nosso caso. Os artrópodes geralmente têm sexos separados e fazem prioritariamente reprodução sexuada, embora tenha várias espécies patenogênicas. A fecundação é interna e eles colocam ovos que frequentemente passam por estágios larvais e por metamorfoses. Então vamos falar dos dois primeiros grupos aqui desse filo. Os miriápoda, como eu falei lá atrás, são as lacraias e as centopeias, aí por volta de 13 mil espécies. O corpo é dividido em dois tagmas, cabeça e tronco. A respiração desses animais ocorre por traqueias que levam o ar diretamente até os tecidos que necessitam deles, por exemplo, os músculos. A gente vai voltar a falar disso lá nos insetos. A excreção ocorre pelos túbulos de malpig, que é uma forma absurdamente econômica de excretar, liberar-se do úrico. E eles possuem óleo simples e um par de antenas. Os quilópodes possuem o corpo achatado e um par de pernas por segmento. Podem chegar até 170 segmentos, tá? São as lacraias, tem uma alimentação predadora e glândulas de veneno nas mandíbulas, tá? Elas podem, inclusive, causar acidentes com humanos. Uma picada mais dolorida do que fatal, na verdade, mas bem dolorida. Já os diplópodes, que são as centopeias, tem o corpinho mais cilíndrico e dois pares de perna por segmento. São animais que se alimentam de matéria orgânica em decomposição e eles, em geral, para se defender de predadores, eles enrolam o corpo, mas algumas delas têm uma toxinazinha na cutícula. Passando para os crustáceos, é um grupo bastante diversificado, 70 mil espécies, pelo menos, predominantes aí nos oceanos e nas águas doces, né? Mas algumas espécies também ocorrem em ambiente terrestre. Os corpos são muito diversificados, mas uma característica geral é a ocorrência de dois pares de antena, não só um par. O corpo dividido em cefalotórax e abdômen na maioria das espécies mais conhecidas de vocês. Os apêndices, eles se estendem por todo o corpo, não necessariamente só no cefalotórax, mas também no abdômen. Eles são do tipo birreme, sempre com duas partes, uma mais externa, em geral ligada à locomoção, e uma mais interna, geralmente ligada à respiração. A alimentação pode ser predadora, por exemplo, em caranguejos, detritívora, no caso dos camarões, filtradora, no caso das cracas e de alguns microcrustáceos. Mesmo nas espécies terrestres, a respiração é branquial, daí a dependência desses animais com ambientes mais úmidos, tá? A excreção é feita por glândulas na base das antenas, que filtram a hemolinfa presente na hemocele, excretam através da base da antena, e, além das antenas que eu acabei de mencionar, os olhos dos crustáceos são muito sensíveis e complexos, né? Por exemplo, as tamburutacas, ou camarão boxeador, são animais com uma capacidade enorme de perceber cores. Muitas espécies, como os copépodos, que são planktônicos, e os ciris, têm sacos ou apêndices que carregam os ovos, e a fase larval mais comum no crustáceos é a fase de náuplio. A fecundação nesses organismos é interna, tá? Mesmo em espécies césseis, como, por exemplo, as cracas, que vão estender um órgão para procurar a fêmea ali no fundo até conseguir acasalar. Existem muitas espécies de crustáceos planktônicos, como os copépodos, espécies bentônicas fixas, como as cracas que eu acabei de mencionar, e outras que não são fixas, os ostrácoda. Os malacóstracas são o grupo mais diverso, com anfípodes de água doce, eufáusea, que são os crios, os isópodes, que são os tatuzinhos de jardim, e os decápodos, que são os camarões, as lagostas e os caranguejos. É muita informação e é uma diversidade biológica absurdamente grande, impossível de abordar tudo em tão pouco tempo, mas, para a formação de professores de ciências, a gente já tem o suficiente aqui nessa videoaula. Vamos aprofundar mais nas nossas aulas presenciais, nas nossas aulas fora aqui das videoaulas, e nas próximas aulas que a gente vai quebrar esse grupo dos artrópodes em outros grupos. Então, não percam a aula de aracnídeo, a aula de inseto que vem por aí, e até breve!